Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong Nesse vídeo vou mostrar pra vocês aí pessoal, uma hack room, trata-se de o jogo Banjo-Kazooie nos cenários de Donkey Kong Country É um projeto que está em fase de desenvolvimento ainda, então vou mostrar pra vocês aí como jogar aí no seu computador se você quiser experimentar Lembrando que somente o primeiro nível está disponível até o momento Que eu faço esse vídeo, pode ser que futuramente aí o desenvolvedor que é o Mark Kirkel Possa fazer os restantes dos níveis, e eu gostei pra caramba da ideia cara, uma ideia muito boa Vocês vão ver aí que o projeto inicial está muito bom Eu no meu ponto de vista achei que está bem legal aí, achei até que faltou um jogo mais ou menos nesse estilo aí no Nintendo 64 Beleza? Então aqui está a página do download pessoal O que vocês vão fazer? Aqui tem uma breve descrição aqui, se vocês quiserem ler, vocês lerem, se não não, tá? E aqui a gente tem a room em inglês e também tem em espanhol se vocês preferirem O espanhol é bem semelhante ao português, se vocês preferirem baixar em espanhol, tá aí E aqui tem um link de reserva aqui caso o primeiro aqui dê problema Beleza? Lembrando ainda que no canal do YouTube, se vocês clicarem aqui, vocês vão parar no canal do YouTube do Mark Kirkel Que é o desenvolvedor aí do projeto, tá? Lá também tem os links para download Se bem que esses links aqui estão tudo direcionando para o link que ele postou lá, beleza? O emulador recomendado é o Project 64 Lembrando que quando eu executei pela primeira vez, pessoal, deu o erro, tá? Então eu espero que vocês aguardem um pouquinho mais aí que eu vou falar sobre esse erro aí Quando eu for executar aqui o jogo para vocês Então como eu baixei a room e também já tem emulador Não é necessário eu fazer os downloads, mas vocês podem baixar por aqui Eu vou deixar o link dessa página na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos entrar no meu emulador aqui Cadê, cadê? São tantas pastas que eu até me perco aqui nesse computador aqui, cara Games Vamos testar aqui Eu testei com outro emulador, mas vamos testar com o 2.1 para ver Deixa eu ver se vai dar até o mesmo erro Vou clicar aqui então em arquivo, abrir a room, né? E agora eu vou achar a pasta onde está o arquivo que eu baixei Esse é o arquivo, ele vem zipado, lembrando vocês, tá? Ele vem zipado Eu não sei se esse emulador aqui vai reconhecer zipado Então é bom vocês descompactar aí se não reconhecer, beleza? Então eu descompactei, está aqui, ó Ele está na extensão Z64 Que é um dos formatos aí que É das rooms do Nintendo 64, beleza? Cliquei aqui, abrir Vamos ver se vai dar erro E é para dar um erro Deu erro, tá? Aí o que eu fiz? Vou dar um OK aqui Essa parte que é importante, tá? Aí eu vou em opções, vou em configurações aqui, ó Aí tem aqui, ó Config Banjo Kazooie Tá? Aí repare aqui, ó Memory Size, ele está 4 MB O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar 8 MB aqui, ó Coloquei 8 MB, beleza? Dou um Apply Agora dou um OK Beleza? Agora eu vou reiniciar a emulação Deixa eu ver se tem aqui Finalizar a emulação Deixa eu ver se tem um reset aqui Dá um resetar Vocês dão um F1 aqui no Project 64 Ele já vai resetar Então vamos lá Vamos resetar para ver Resetou? Não Não? Vamos reiniciar Vamos reiniciar a emulador Que é mais fácil, né? Então vamos lá Executei novamente Terminar o arquivo que já está sendo executado Beleza? Abri de novo Vou abrir Tá? Vamos ver se deu certo agora Beleza, agora deu certo Como vocês podem ver Então é só mudar a opção lá para É... 8 MB Então vamos jogar um pouquinho aqui Para vocês verem, ó Na minha opinião, cara Tá lindo esse aqui Faltou um jogo assim no Nintendo 64 Um jogo assim 2D Quer dizer, não sei se eu devo dizer 2D Ou 2D e meio Infelizmente pessoal Infelizmente somente essa fase que ela está disponível Mas quem sabe aí se a gente... É... Se o pessoal gostar aí Eu acho que vai gostar Não incentiva aí o criador Que é o Mark Kirkle A dar continuidade nesse projeto aí Que eu acho muito interessante Parece que tem animação ali Quando eu mato Aquele inimigo ali Que eu não sei o que é Uma ave Alguma coisa assim A risadinha desse fantasminha aqui É muito engraçada, cara Como vocês podem ver aí A trilha sonora é da primeira fase aí da... De Donkey Kong E aí tem alguns inimigos aqui Como vocês podem ver aqui Esse fantasminha mesmo É do Banjo Esse pássaro também que sai ali Eu acho que é do Banjo também Não estou muito bem lembrado Faz tempo já que eu joguei esse jogo Aliás, a primeira vez que eu joguei Já foi no emulador Já eu não conheci na época Aí eu tive que usar o emulador Para poder... Conhecer ele Esse inimigo também aqui é do... É do Banjo, né? Opa! A gente consegue passar quase Tem mais coisa para explorar aqui Mas para o vídeo não ficar muito extenso Aqui tem um exit Aquele exit clássico De Donkey Kong Country 1 Como vocês podem ver aí Com uma plaquinha Tá? E aí infelizmente a gente vai sair aqui A gente sabe que não vai ter continuidade, cara Vai... Infelizmente é só isso Aí aqui tem os créditos, né? Se você quiser voltar a explorar mais o nível Você pode voltar ali Tá? Usando as setas aqui Aí vai voltar na fase E você continua explorando aqui o nível Tá? Senão você pode seguir a direita E... Olhar os créditos Tá? Mas é isso aí Então pessoal Espero que tenha gostado Qualquer dúvida na emulação Deixa um comentário aí, beleza? Então... Ajuda a espalhar o projeto Quem sabe a gente não vai ter o nível 2 O nível 3 aí E assim sucessivamente Tá? Espero que tenha gostado do vídeo A gente vai ficando por aqui Então até o próximo E... Beijo do nego Tchau 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 Obrigado.